O meu pensamento, o meu trabalho era voltado para a comunidade, era e continua sendo, voltado para o quilombo, mas o meu anseio era resgatar a cultura dos nossos antepassados em busca da ancestralidade. E o projeto Narrativas de Água Preta nasceu de um anseio, esse anseio foi porque eu fui convidada a estar na comunidade de Água Preta, em Tururu, e nessa comunidade eu encontrei uma mulher negra maravilhosa, e lá desde então eu fui abraçada por cinco matriarcas, onde eu sentava e me contavam histórias de suas vidas, e essas histórias foi me tomando. Eu conheci também um senhor, que era chamado Seudola, que justamente, junto com essa matriarca que é líder comunitária de lá, ele me chamava muita atenção com relação a isso, porque era um senhor que queria sempre colocar em evidência a comunidade de quilombolas de Água Preta, essas mulheres, e nunca deixar com que adormecesse. E aí, quando ele me viu, ele abriu as portas para mim. A gente iniciou essa investigação de danças quilombolas na comunidade e houve essa continuidade por meio da agriséria. Nunca perdemos esse vínculo, esse diálogo, estamos sempre presentes na comunidade, seja em eventos, seja na realização de projetos de pesquisa. Para mim foi uma vivência muito incrível, vem sendo uma vivência muito incrível. Conhecer realmente Água Preta, conhecer os seus portais, conhecer seus lugares sagrados, conhecer a história de cada mulher negra dali de dentro, conhecer os ancestrais, buscar os nossos ancestrais é algo divino, né? É algo incrível. Eu venho me interessando muito pelas poéticas e corporeidades quilombolas cearenses. Não esperava que, por meio desse projeto de pesquisa, a gente pudesse debruçar com as narrativas e as corporeidades de Dona Toninha. Foi uma rica oportunidade para a gente tecer essa conexão entre gerações. É evidente que colaborar com a construção de uma performance que está sendo compartilhada, mas para além disso, foi e está sendo essa oportunidade da gente compreender um pouco mais quais que são as singularidades dançantes quilombolas do Ceará. E onde tem um que é o principal, tem mais de 100 anos, que nós chamamos e considero o mesmo, não só eu, como todos que lá visitaram, de árvore sagrada ou de entrelaçadas. Porque eles nos mostram um exemplo de abraço, um exemplo muito bonito, que é o abraço. E para mim, chegou como uma luz, assim, porque eu pensava, tinha um pensamento voltado para trabalhar a questão da ancestralidade, a questão da cultura, o resgate da ancestralidade, mas eu não tinha, assim, como. Essas políticas públicas voltadas à pesquisa, à investigação e à criação em âmbito interiorano é fundamental para que a gente possa pensar não somente na acessibilidade, não é só a gente trazer a pauta que está aí, mas, de fato, a gente apoiar o que já existe, né, não se trata de inventar alguma coisa. E por meio do laboratório de criação, eu percebo que isso vem acontecendo. Não podia ter outra pessoa melhor, eu acho, para essa tutoria, porque o Gerson, ele realmente é de detalhes, é de sentido, é de afeto. Quando se fala de Gerson, é falar de afeto. Afeto. Então, eu acho que foi isso que aconteceu. Ele abraçou a gente e a gente abraçou ele de volta. E é tanto que a magia que aconteceu nesse trabalho foi incrível. O amor que ele já tem por cada pessoa dessa que eu coloquei a ele, cada pessoinha. Porque a gente ia lidar com cinco matriarcas, cinco senhoras, que não é chegar e falar, assim, simplesmente, cheguei e vim fazer aqui um... quero conversar com vocês, a respeito da história de vocês. É ter a confiança, elas gostarem desse papo, dessa conversa. Elas saberem que a gente está ali para ser amigo, para ouvir cada história, cada momento, e deixar elas irem e voltarem. Eu sou grata por tudo que está acontecendo e também por essa pessoa maravilhosa que nos visitou, que a gente pôde sentir aquela confiança, aquela segurança, porque eu sou um pouco tímida. Verdade. Ainda mais, mas ela deixou, deixou a gente assim, me deixou bem à vontade. A dona Bilica. A dona Bilica. E é a Bilica, né, como todos vocês conhecem. E para mim foi um prazer enorme, está sendo muito gratificante. Como diz a canção que está no nosso espetáculo, Narrativa das Danças de Água Preta, que as sementes possam ser cada vez melhores, que a gente possa frutificar nessas conexões, nessas compartilhas. Ficou o que a gente queria. Esse semear que a gente traz no trabalho foi semear essa história dessas senhoras e esse encantamento delas, trazê-las de volta. Então, quando nós estávamos ali escutando o que elas tinham de dizer, a gente estava semeando só a alegria delas de trazer tudo aquilo que foi venciado, que era uma coisa incrível. Hoje eu sou Mulher preta Quilombola Que luta Sempre vai o que